Salve, galera! Bem-vindos ao 41º episódio de Quarentena Curefeter Desca. Como vão vocês, meus amigos? Espero que muito bem, cara. Espero que muito bem. Estamos atingindo recordes de mortes diárias por Covid-19. O mundo tá meio mal, mano. Mas... O que interessa é que as minhas farm no mar não tão rodando, né, boy? Por que minha via tão vazia? É... Eu tô aqui processando uns olhos, tá ligado? Lá do The Beneath, cara, bem da hora, né, mano? Pois é, velho. Estamos com uma abundância imensa de olhos como Osnium, por exemplo. Olha só, 4.300. Temos muitos do Nuclear Craft também, ó. 2.400 Boro. Ah, 957 Thorium. Temos uma quantidade boazinha de Urânio, 802, tá ligado? Pois é, e tem muito mais por vir aqui, ó. Tem ouro, LED. Eu descobri que não tem olhos como diamante, esmeralda, no The Beneath, né? Mas não quer dizer que não tenha olhos vanila ainda assim, tá ligado? Tem Iron, tem LED, tem Litium. Tem vários olhos também que nem precisa processar, por exemplo, Coal. Tem Quartz também, tá ligado? Olha só, temos uma quantidade bem saudável de Quartz aqui, né? Temos Black Quartz também. Bem da hora, né? Mas tô falando muito de tecnologia aqui, né, boys? Muito de tecnologia. O que nós vamos focar nesse episódio, na verdade, é isso aqui. As minhas ratazanas, boy. Os meus ratonautas. Os meus ratídeos. Os meus roedores. É, opa, liguei o hover mode aqui. Desculpem pelo rape imenso. Mas é, velho. Olha só, os ratinhos. A gente construiu o episódio passado uns rat cages, né? Umas gaiolas pra eles. Elas são multiblocos. Elas ficam maiores e mais altas se você colocar umas conectadas umas com as outras. E elas têm decoração também, olha só. Temos essa aguinha que eu coloquei pra eles. Temos essa redezinha que eu coloquei pros ratos também, ó. Ele tem uma rede pra dormir. Temos um bagulhinho de comida aqui. Tudo puramente estético. Você não precisa nem dar comida pra esses ratos, beleza? Uma coisa da hora é que se você tiver com a mão livre, botão direito, você libera os ratos da gaiola. Olha só. Eu acho que todos que estão no bloco que você clicou, né? Que eram vários. Então, olha só. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis ratos, velho. Pois é. Lembra que no episódio passado um chefão desgraçado matou meus ratos? Pois é, velho. Eu tive que ir clonar mais lá no meu mobile duplicator, né? Usando o ratinho que tinha dentro do meu mobile imprisonment tool. Que tá agora dentro do golden laço. Eu tenho um mobile imprisonment vazio e um com um piper de dentro. Que pode me gerar mais ratos ainda se eu precisar. Mas eu não preciso. Já tenho seis, cara. E o que tem o chapéuzinho do Papai Noel é uma fêmea. Opa. Shift botão direito com a mão vazia. Você coloca eles na sua cabeça, né? Eu mostrei esse episódio passado já. E aí você... Shift soca no ar pra pôr no chão. Botão direito sozinho aqui pra abrir o menu. Ela é fêmea, né? É a nossa ratinha. E o que tem o chapéuzinho do Piper é o macho. Eles são os nossos dois primeiros que eu clonei, né? Esperei vir um macho e uma fêmea. Então tem sim isso. Eles tem que ser macho e fêmea pra cruzar, né? Ao contrário do que a esquerda quer, né? Tô só... E aí nasceram vários, né? Duas fêmeas. Um macho. Três fêmeas e um macho, hein? Da hora. E agora nós vamos começar a utilizar esses ratos pro nosso benefício, né, mano? Olha que da hora. Dá pra colocar até três em você. Uma cabeça, dois em cada ombro. Eu acho, né? É, só isso. Aí dá pra dar punch pra dropar eles. Então eu vou pegar quem? Acho que eu vou pegar... Eita, porra. Quebrei meu... Meu pisca-pisca, velho. Aí é foda, hein, boy? Aí é foda. Deixa eu pôr de volta aqui, né? Tchá-tchim! Nice. Hum, tá meio errado, hein? Eu acho que eu colocava esse aqui aqui. E esse aqui aqui, na verdade, ó. Nessa parede, não nessa. Acho que agora tá certo. Sei lá se foda também. Nós vamos pegar o quê? Essa ratazana aqui. Caralho, tô apertando o botão errado. Essa aqui. E... Acho que mais uma fêmea. Essas duas aqui, então. Vamos colocar aqui. Mandar ficar quietinha no canto dela. Né? Que é o lugar de mulher. Tô zoando, boy. Que isso? Zoado, hein, mano? Pesado, hein? Haha. Humor negro, hein? Haha. Haha. Graça. Então deixa eu colocar cada um em um bloquinho da gaiola, né? Divórter. E vai dar tudo certo, uai. Vai dar tudo certo. E se a gente quiser mais rato, é bem simples vocês cruzarem. Você coloca dois na gaiola. Nessa gaiola separada aqui é a gaiola de cruzamento, tá ligado? E aí você coloca um acerto com agulha de decoração, que não é só decoração, né? É o Rat Breeding Lantern. É uma luz que incentiva eles a cruzarem, tá ligado? Eu acho que eles vão cruzar uma hora ou outra sem essa luz, mas isso aqui acelera. Eles cruzam na hora, tá ligado? Quer ver, ó. Botão direito. Fizeram, deram beijinho, beijinho, tá ligado? É assim que faz filho, só beijar na boca. E agora eu posso dar shift. Eu posso tirar os ratos daqui. Dar shift com a mão vazia. Como é que é? Ups. Acho que eu tenho que estar com a mão vazia de verdade. Não pode estar com alguma coisa na offhand. Shift com o botão direito que tira a decoração. E olha só, tem um filhotinho de rato lá dentro. Ele já nasceu. Olha só, ele é piquetucho, velho. Ele é minúsculo. Bonitinho, né? Fica fazendo barulhinho ainda, que fofo. É uma minhoquinhazinha. Mó fofinha, velho. Minhoquinhazinha, pequenininha. Que nem meu pipiozinho. Tá atrofiado. Então, ó. Nós temos dois ratos aqui que vão ser os que a gente vai usar. Duas ratas, né, velho? Achas que tem o que é necessário para esmagar a minha rata? Então, olha só. Ele vai pegar. Vou colocar esse aqui de volta aqui. Eu coloco aqui para não gastar muito espaço, né? De tipos, né? Porque esse tipo de touro não estaca, né? E tal. Vocês já sabem o que é que eu estou fazendo no sistema híbrido por enquanto, né? Apesar de que tem uma solução melhor que a gente vai fazer logo, logo. Ah, eu posso clicar com meu machado, assim, com o botão direito neles. Legal. Então, agora a gente vai usar essas ratas para alguma coisa. Qual coisa seria? Eu quero fazer uma farmzinha, cara. A gente tem uma farm aqui já, né? Ops. A gente tem uma farm bem da hora. Deixa eu colocar isso na minha cabeça aqui. Levar isso comigo. Estou com medo de eles spawnarem. Delas, né? Se eu teleportar, elas teleportam junto, né? Teleportam. Da hora. Olha, eu tenho a minha farm bem cabulosa aí da hora aqui no topo da minha casa. Todo mundo já conhece, né? Tem alguma coisa impedindo o último elevador de funcional, que é bem estranho. E essa rata aqui está na minha testa, velho. Que estranho. Mas é, a gente tem essa fazenda aqui, ó. Bonitinha. Muito daorinha. Ela está fazendo para a gente vários melões. Eu diminui bastante a minha área de melões, porque eu não preciso de tanto, porque eles são 10, 10, 10, né? Nasci muito rápido e tal. E aí eu comecei a plantar várias outras crops, né? Para a gente ter uma culinária melhor. Isso aqui dá madeira para a gente, várias outras crops aqui também. Bem variado. Bem daorinha. Eu acho que acabou. Alguma coisa aqui, hein? Acabou nada. Tem tudo aqui que precisa, ué. Ah, é que está de noite, né? De noite, planta não nasce. Tem isso. E aí qual que é a fodendo pira? Que essa farm é muito legal. E tal e coisa e tal. Mas, como a gente já fez uma farm do Forest, eu não vou fazer toda a farm possível do Forest, porque eu vou ficar meio chato e repetitivo na série, né? Quero mexer com coisas diferentes. Coisas de vários mods diferentes, né? A gente tem variedade na série aí. A outra digita nas coisas, legal. Esse elevador, no entanto, não sei porquê, ele não funciona, boy. Isso é um pouquinho estranho, velho. Porque se eu colocar de novo, ele não funciona ainda assim. Estranho, hein? Ele deveria funcionar de boaça, tá ligado? Ele atravessa bloco de livre de madeira, afinal. Realmente deveria funcionar. Mas não está. Por algum motivo que eu ainda não sei qual é. Ó, esse funciona, mas daqui pra cá não funciona. Deixa eu quebrar isso aqui. E colocar em cima agora, ó. Um bloco acima. Agora funciona. Opa! Opa! Caiu? Segura, peão. Ó, ele funciona pra cima. Pra baixo não, no entanto. Vamos quebrar esse por um bloco acima, então. Deixa eu ver se funciona. Funciona? Funciona. Ok. Eu acho que a gente estava atingindo o máximo de blocos verticais que você pode voar, né? Legal. Falando nisso, olha o que eu fiz aqui pra fazer mais queijo. Tem uma curdling station. Acho que eu não mostrei esse vídeo. Mas você pode fazer mais queijo usando esse aqui. É um mod de ratos, né? Feito com blocos de queijo. Caso você precise de bem mais queijo, né? Pra você não ter que ficar indo na ratolândia e pegar. Você pode usar esse aqui. Aí você tem que colocar leite aqui dentro desse container e ele cria blocos de queijo. Um bloco pro bucket. E como a gente tem um cow in a jar, uma vaca dentro de um jar que produz leite pra gente. Eu posso puxar usando canos. E é só ligar essa lever, né? Que ele começa a puxar, ó. Joga um tantão de bucket aqui dentro. Cabe cinco de cada vez. E isso vai criar pra gente cinco blocos de queijo. O que vai nos dar vinte queijos. Vinte pedaços de queijo, né? Olha que da hora. Legal, né, boy? Então nós temos bastante queijo que eu guardo no sistema aqui, né? Temos bastante reserva aqui. Oitenta e três. Da horinho. Bom, então o que eu vou fazer com esses ratos? A gente vai fazer uma farm usando eles. E não a farm do forestry. Beleza? Vai ser bem da hora. A primeira coisa que eu vou querer vai ser uma farm de cocoa beans, tá ligado? Coco beans. Outra farm que nós vamos querer também vai ser de sugarcane. Porque a gente não tem ainda farm de sugarcane. Que mais, né, que a gente precisa? Melão a gente já tem. Cenoura a gente já tem também, né? Se não me engano, tem uma cenoura nascendo lá em cima. Da hora. O que mais que tem de bão pra nós e pra nossa alegria, né, velho? Não sei. Inxec não dá pra plantar, né, boy? É, não sei, mano. O que mais que tem? Tem bambu, né? Eu acho. E o bambu? Xuxa no teu. É do biomes all plant. Isso é pra que isso, afinal? Ele serve como stick, lol. É lol. É what the fuck barbecue? Bazinga. Não preciso disso, pra ser bem sincero. Já tem produção de madeira, né? Bem constante. Opa, tem bambu chute que dá pra comer. Olha que interessante. Uma comidinha pra nós farmar, uai. Vou comer então. Falando nisso, eu fiz um sanduíche muito da hora. Que eu recomendo vocês fazerem também. Se quiserem uma comida muito efetiva. Que foi criar energy drinks. Olha só. São feitos com um redstone. É, redstone é comida. Da hora, né? Um açúcar e um bubbly water. Que por sua vez, bubbly water é feito com um pote, né? Um ingrediente. Ele tá aqui dentro, esse pote. Então dá pra usar. E... Fresh water. Que dá pra fazer usando um bucket, né? Ou então uma sink. Ela providencia as águas, né? Pras receitas. Então, pois é. Energy drink é muito da hora. Por quê? Porque ele restaura bastante. Olha só. Ele restaura seis saturação. E dois e meio de fome. De fome não é muito. Mas aí você pega esse energy drink. E faz ele dentro de um sanduíche. Pois é. Dá pra você colocar um energético dentro de um sanduíche. Aí eu fiz um sanduíche de energético. Pedaço de melão. Maçã. Café, né? Sementes de café. Olha que coisa estranha. Beterraba. E o pão em si, né? Então imagine comer um sanduíche de terça na vida real, né? Isso é meio que um pouquinho estranho. Mas tudo bem. Eu acho que eu vou fazer uma farm de sugarcames. E de cocoa beans. Coco bebo bebo bebo. Então eu vou fazer. Vai ser aqui de fora. Uma outra coisa também que eu acho que eu vou ter que fazer. Quem sabe nesse episódio ainda. Olha só. Apertei a fome para mostrar as chunks. Você pode perceber que nessa chunk aqui, ó. Dentro da minha casa. Que engloba essa sala inteira. Essa chunk aqui. Ela tem muita coisa acontecendo dentro dela, cara. Muita coisa. Aqui nem tanta, né? Porque as nossas máquinas... Ó, na verdade tem. Tem bastante máquina aqui, né? 10 compression dynamos. Um gas burn generating. Tem várias máquinas rodando aqui, né? Aqui tem mais ainda nessa outra chunk. Mas tudo bem. Só que você tem que contar outra coisa também. Que dentro dessa mesma chunk, olha só. Tem, tipo, todos os blocos da cozinha. Que são máquinas, digamos. Mas esses blocos aqui também. Mais minha cama. Tudo bem. Cama não gasta nada. De performance. Mas tem, olha só. Tem essa farm inteira. Basicamente. Ok. Não inteira, né? Ela tem... O que? 6, 7 blocos pra fora aqui nessa outra chunk. Mas dentro dessa chunk aqui. Eu tenho essa farm inteira do forest. Que fica ligada a 24 barra 7. Só de noite ela não funciona. Mas ela fica ligada de dia o tempo inteiro, né? Nascendo coisa. Dando tique de crescimento em cada um desses crops. Tique de crescimento em cada uma dessas sepulins. Tique também pra mexer nessa água, tá ligado? Mexer os itens. Ender chest. São muitas coisas que atualizam, tá ligado? Na chunk. E qual que é o problema? Minecraft com mods é pesado. A gente sabe muito bem, né? Dá pra ver que tá gastando 68% da minha RAM alocada. Que foi 10GB pro Mine. E isso são 7GB de RAM, né? Olha isso. 7GB de RAM. Isso é uma coisa que, sei lá, nem o Doom 2016 não gasta, tá ligado? Nem o Doom Eternal, eu acho, não gasta isso de RAM. E ele também tá gastando bastante CPU. Se você olhar na canção superior esquerdo, tem ali a CPU em uma letra pequenininha, ó. Tá gastando 87%, 100%. Ficou cilando. E 43 FPS. E FPS tá até bom, hein? Melhorou bastante. É, mas... Desde que eu desabilitei os lizards, né? Melhorou bastante. Mas ainda assim tem muita coisa, muita máquina que roda o tempo inteiro dentro de uma só chunk. Qual que é o problema disso? Que a cada tique, lembre-se, acontece 20 tiques por segundo no Minecraft. 20 atualizações. É como se o mundo rodasse em pedacinhos de 20 segundos, tá ligado? É os espaços de tempo menores que é uma coisa que pode acontecer no Mine. A cada tique que uma máquina faz pra atualizar qualquer coisa dela, tá ligado? Energia, processamento de algum item, tá ligado? Ou então tiques de crescimento, separados dos tiques normais do Minecraft, né? Mas ainda assim contam, que são dos crops nascendo. Tudo isso gasta... Toda vez que acontece um tique, a chunk é redesenhada. Redesenhada na sua placa de vídeo, tá ligado? Estamos ficando meio técnico aqui, né? Mas o que isso significa? Que quanto mais coisas tu tem rodando dentro de uma só chunk, mais lag vai dar dentro dessa chunk. E enquanto você tiver essa chunk carregada, né? Por exemplo, eu tô em outra chunk, mas ainda tô vendo aquela chunk. Então ela ainda tá atualizando e ainda tá sendo redesenhada, né? Ela não é redesenhada por completo, né? Porque a placa de vídeo tenta economizar e tal, né? Não redesenhando coisas que você tá olhando. Quer dizer, coisas que você não tá olhando, ela não redesenha, né? Mas ela ainda tem que reprocessar. Isso é na sua CPU, no caso, não na sua GPU, né? E aí isso gasta muito a CPU, né? O que pode gargalar, pode dar lag spike e é um saco. Então, tudo isso que eu falei aqui, né? Toda essa baboseira técnica pra dizer que seria muito bom pra saúde do nosso mundo no Minecraft eu mover essa fazendona aqui pra outro lugar. Cara, eu sei que é muito da hora ela em cima da minha casa. Eu sei que é bem bonito, bem daorinha, bem pogchamp, mas... Talvez seja melhor a gente mover ela pra outro lugar, tá ligado? Pois é, talvez seja melhor a gente mover ela, tipo, pra lá. Alguma chunk. Pode estar perto, não tem problema estar perto, tá ligado? Mas seria bom mover pra algum outro lugar, né, mano? Pois é, então acho que eu vou começar a espalhar minhas farms mais por esse mundão véi sem porteira, né, mano? Lembre-se que aqui no nosso mapa você pode ver que eu desmatei. Que isso, meu filho? Põe no modo J aí pra mim? Obrigado. Nossa, meu mapa tá lá na puta que o pariu, hein? Meu mapa tá lá na puta que o pariu. Por quê? Já já atualizo vocês. É que eu fiz bastante exploração no meu mundo offline. Mas, ó, eu tô aqui, né? E olha só, se você analisar aqui, ó, análise. Pode ver que eu desmatei uma grande linha aqui, ó, na minha casa. Paralelo à minha casa, ó. Tem uma grande linha desmatada. Aqui tem um monte de planície que não tem árvore direito, né? Quer dizer, tem árvore, mas muito menos que essa floresta, né? Mas pode ver que aqui no Bucina floresta eu tive todas as árvores. Isso por quê? Porque quando eu sanei alguns modos a mais, teve um bug de geração que cortou as chunks no meio. Dá pra ver aqui que tem umas montanhas mal formadas. Mas tudo bem, eu não tô lá perto pra ver, né? Então, tô nem aí, sinceramente. Os olhos não veem, o coração não sente, né? Culpe de corno. Mas, é... Então, eu tenho esse espação aqui onde eu posso construir coisas, tá ligado? Então, eu vou começar a fazer umas fazendinhas aqui. Como se fosse uma chacrazinha, tá ligado? Começar a misturar mais as ideias da minha casa. Lembra quando eu tava perguntando pra vocês qual seria a ideia da minha casa que eu ia usar? Casa na árvore, um monte de chacras, ar livre. Ou a casa dentro de uma caverna. Ou a casa dentro de uma ravina, né? Então, eu acho que vou começar a misturar as ideias. Eu vou fazer só a casa na árvore. Vou começar a misturar um pouco a ideia da chacra, sabe? Começar a colocar umas fazendinhas aqui. Então, é isso. Atualizações sobre minhas ideias. Eu acho que eu vou fazer a farm, então, de... Coco Beans. E... De... Como é que é mesmo? Como é que é? Como é que é? De Sugar Canes. Aqui nessa chunk, que tal? Nessa chunk arena de la Boca Arena, velho. O que vocês acham da ideia? Vou tirar algumas flores, dar uma limpadinha aqui, né? E eu acho que tá de boa, velho. Olha só, temos uma chunk praticamente limpa pra gente usar. E eu vou começar a planejar mais esse uso de chunks, tá ligado? Porque eu não fazia a menor ideia de que isso era muito relevante. Mas quando eu comecei a encher uma casa de coisa, né? De... Tipo assim, se você olhar verticalmente nossa casa, ela quase cobrou uma chunk só, tá ligado? A gente tá usando, tipo, duas ou três chunks só. Nos nossos sistemas todos. O subterrâneo, contando com a casa no meio. E contando com o topo. Então, não é muito saudável, como eu já disse, né? Então, vamos começar a usar essa chunk aqui. Vamos marcar ela com tochas pra gente não ter que deixar ligado essa renderização dos limites das chunks. Que ela dá um lagzinho um pouquinho chato também, né? Tirar aqui, ó. Tei. Pronto, boy. Da hora, hein? Na verdade, parece que não é nada relevante pro lag, hein? Acho que eu tô inventando coisa. Tô começando a ficar doido. Comecei com o bambu chute, né? Com a vida nova. Vamos ver como é que tá a nossa food list, aliás. Size. Falta 113 pra gente comer, pra gente avançar pro nosso próximo nível de vida. Acho que tem mais uma barra de vida ainda, acima dessa amarela. Então, vamos fazer fazendo aqui, né? Que tal? Uma óptima ideia, né? Eu acho. Não dá pra dormir ainda. Brr. Beleza. Comer o som do bão não dá ainda. Mas olha o tanto de saturação que ele dá. Caralho, velho. É muita saturação, velho. Muita. Porque ele tem muita coisa boa no meio, né? Ele tem semente de café, que dá bastante saturação. E tem um energético dentro, que também dá bastante saturação. Dá hora, hein, boy? Dá um dormidão rapidex. E agora eu vou terraformar um pouquinho aqui, pra gente poder ter uma aguinha, pra colocar a chugura quente do lado, né? Se eu nasce perto de água. E tem umas árvores pra gente colocar na madeira delas os nossos coco beans. Beleza? Beleza, galera. Olha aqui, ó. Soltei as ratazaninhas. Lindinhas. Coloquei uma aguinha e cresci umas árvores de jungle. Da hora, né, boy? Dá pra pegar isso lá na Ratolândia, aliás, né? Na Ratlândia. Então, vou pegar meus coco beans e vou colocar eles aqui, eu acho, né? De início. Olha só. Quatro cocoas plantados. Eu não sei se isso aqui nasce em madeira normal, mas, na verdade, eu não sei nem se isso nasce em blocos normais. Não. Tem que ser madeira, eu acho. Dá pra gente testar isso, né? Acho que tem madeira normal. Aqui eu tenho Twilight Oak Wood. Vamos ver se funciona. Não funciona. Se pá, é só Jungle Wood, hein? Ou vai ver, tem que ser uma Wood Vanilla, né? Uma madeira Vanilla. Que essa aí eu acho que eu não tenho, né, boy? Aí não aguento. Mas beleza. Então, opa. Tem uma coisa. Esqueci de ligar a música do Mine, cara. Eu desligo ela pra ouvir minhas próprias músicas enquanto eu jogo offline. E acabo esquecendo isso. Deixa o episódio meio vazio, né? Peço perdão. Então, plantamos aqui coco beans. Acho que eu vou plantar também nesse nível aqui, cara. Tem uma coisa também. Os ratos são baixinhos, né? Já viram. Não sei se eles conseguem pegar blocos que estão a dois de altura, né? Não sei. Quer dizer, que estão na altura um acima da deles, né? Então, agora sim. Nós temos 16 coco beans. Acho que tá bom por enquanto. E agora eu vou mandar um dormidão real fast. Isso aqui parece um eclipse. É um eclipse, cara. Oh, não. Tá de dia, na verdade. Eu até estranhei. What the fucks? What? Eu até estranhei que estava com a iluminação meio estranha. Mas é, era um eclipse. Pera, parece que eu consegui dormir. LOL. Beleza, então. Parece que o jogo conta o eclipse como noite. É, sei lá. Faz um pouquinho de sentido, talvez. Percebam que tem um bug de renderização muito escroto no meu modelo de personagem. Olha só. Eu acho que é porque deveria estar brilhando o meu Armored Jetpack. Olha o céu também que tá bugando. Quando eu passo acima de um item, o céu buga pra caralho. Mas meu Armored Jetpack foi encantado. Então, ele tem proteção 4, né? Ele deveria estar brilhando. Só que ele não brilha aqui no meu inventário. E no mundo real ele brilha mais... Puta que pariu. De um jeito muito, muito feio, mano. Feio pra caralho, mano. Vamos parar que isso tá feio pra caralho. Tá, bora plantar o Sugar Canes aqui. Nossos Sugar Pannies. O que eu faço piada assim? Meu Deus. Será que eu acho que isso é engraçado? Porque, tipo, não é. Tá, ó. Temos 14 Sugar Pannies. Sugar T... Ah! Sugar Tannies. Beleza. Da Optimus Prime, eu acho. Então, agora, a gente tem que pegar nossos ratos e ensinar eles a fazer funções pra gente. Porque, por enquanto, eles não fazem nada, né? Eles, na verdade, têm algumas funções. Tipo, Hunt Animals. Ele vai começar a caçar animal, né? Só que, tadinho, ele tem 4 coração de vida e o ataque dele é bem bosta, né? Tem isso. Então, talvez não seja uma boa ideia fazer isso. Então, tem vários comandos aí. Como é que a gente faz os nossos ratos terem mais vida, né? Ter um ataque melhor pra eles poderem matar os mobs e tal? É com isso aqui, meus amigos. Os Rat Upgrades. É, rapaze. Os Upgrades de ratos. Eles são Upgrades que você joga nos ratinhos e eles fazem zabonga-bonga-saragabonga. E, do nada, eles têm novas funções, tá ligado? É bem daorinha, velho. Que daor, mano. Então, ó. Se a gente vem aqui nesse sistema e ver o que tem no modo de ratos, a gente tem alguns Upgrades. A gente tem o TNT Expert. O rato vai explodir quando atacar. Não vai danificar ratos ou aliados diretamente. E ratos não vão tomar dano de explosões e de queda. Daora, mas não é o que eu quero. Acho que isso deve destruir blocos também, né? Temos voo. O rato vai poder voar, velho. Olha que engraçado. Transforma os ratos basicamente em pombos. Vamos ver como é que crafta isso. Não é tão caro, não. Precisa de Feathery Wing. Que é com feather e carne. De galinha, por algum motivo. E queijo também. Precisa de queijo, lápis lazuli. E um Rat Upgrade Basic. Isso aqui é a parte meio tensa. Porque isso aqui precisa de quatro diamantes. Tudo bem que a gente tem uma abundância da hora de diamantes, né? Eu acho que a gente deve ter mais de duzentos. A gente tem quinhentos, na verdade. Então não é muita coisa pra se preocupar. Mas tem um jeito de economizar, né? Eu já vi um pouquinho sobre o mod de ratos, né? Nem tudo isso aqui é novo pra mim. Primeiro, a gente já tem um Upgrade Basic. Que dá pra gente usar. A gente também tem um Upgrade Combined. Que a gente vai precisar usar também. Porque, se você perceber... Sei lá, vamos ver... Vamos supor que eu dou esse Upgrade de Flight, né? Se você olhar nos ratos... Você vai ver que eles têm... É... Dropa, ratos. Cadê a porra do... Cadê os meus ratos? Eles estavam na minha cabeça, boy. Onde é a foda que eu tomei os ratos? Ó, nasceu o pequenininho, aliás. Bruh. Bruh, cadê meus ratos? Bruh, 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 bruh. Bruh, 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 bruh. Why, cara? Aí não entendi. Foi nada. Pra onde é que meus ratos foram? Meu Deus. Não estão na minha cabeça. Eu tenho certeza que eu não dropei eles, cara. What? What the fuck é isso, meu amigo? Tá zoando que eles morreram de alguma maneira estúpida. Será que foi de sufocamento? Porque o rato fica na altura da minha cabeça. E essa porta aqui eu passo nesse bloco, ó. Aí nesse momento eles ficam dentro do bloco, eu presumo. Mas... Ah, beleza, então. O jogo não queria renderizar. Eles estão no chão aqui. Lol. Tá, então. Vocês podem ver que tem um espaço pra upgrade, ó. Você pode colocar um upgrade aqui. Tá ligado? Um espaço. Aí tu pensa, ué. E se eu quiser dar voo pra ele usando o flight? Mas também dá, por exemplo, esse aqui, ó. Harvest. Replanter, quer dizer. Não vai quebrar os crops quando dá harvest neles. E também tem o Shears, que vai tirar... Como é que chama? Lã das ovelhas. Cadê? Tem o que tira leite de vaca. Tem o que brida animal. Tem o Planter, que vai plantar seeds ou seprins. Vai usar a Bonnie Mill também. Vai colocar randomicamente qualquer bloco de ver na mão. Acho que isso não é. Pois é. Tem esse, tem o Lumberjack, que pega madeira. Pois é. O Harvest não precisa de upgrade agora. Agora que eu vi, ele já tem aqui, ó. Harvest. Só isso. Da hora. Ele vai quebrar crops e harvestar eles, né? E colocar eles no container. Da hora. Ok. Então, beleza, né? Ah, mas aí você tá se perguntando. Como é que eu vou colocar dois upgrades, né? Só tem um slot. É bem assim, meu amigo. Você usa o Rath Upgrade Combined. E uma máquina, que é o Rath Upgrade Combiner. Tem um separator também pra tirar. Tá ligado? Pois é. Então ele vai ter que craftar um Combined e um Combiner. E também o Basic. Qual que é a pira? Como que economiza diamante, como eu tinha falado? Você tem que usar um diamante de rato. O que é a foda um diamante de rato é? Porque você é um diamante gerado por você dar um diamante pra um rato que tem o Upgrade de Gem Cutter. Cortador de gemas. Ele vai quebrar o diamante em quatro pedacinhos pra gente. Que a gente pode usar como se fosse em diamantes inteiros. Olha que da hora. Então eu vou ter que transformar um rato meu num cortador de gemas. How about that? Vamos pegar um rato da cage. Opa. Ui. Dropa aí, boy. Realmente ele é um garoto. Uau. Não dei misgender no meu rato. Stay here. Pra ele não sair correndo pra outro lugar. E agora a gente tem que fazer o Gem Cutter Upgrade. Vamos fazer aqui então, boy. Gem Cutter Upgrade. A gente precisa de um Upgrade Basic, Esmeralda, Diamante e Flint. Vamos fazer. Vamos usar. A gente tem mais aqui? Olha só que a gente tinha um aqui no sistema. Da hora. E a gente faz o nosso Gem Cutter. Olha que da hora. Deixa eu ver se no mod dos ratos, aliás, tem alguma quest que tem a ver com Upgrade. Parece que tem do Combined. Mas pra ele a gente tem que fazer o Avatar of Atlantis antes. What the fucks? Eita, caralho. Pra fazer o Combined a gente precisa pegar um Basic Ratlant. Ah, esse aqui é barato, não é verdade? Achei que ia ser muito caro. Mas esse aqui é o Gem of Atlantis. Ah, também é... Quer dizer, barato? Barato não é, né? Caralho, olha isso. Dá pra ultrassomar uma Esmeralda pra economizar também. Ah, interessante. Um Archaeologist Rat. Ah, só que esse aqui é um dos ratos mais difíceis de conseguir. Precisa o Avatar de Ratlant. Precisa de um monte de coisa da Ratolândia. Apesar de que tem algumas já. A gente tem isso aqui. A gente tem isso aqui. A gente tem isso aqui. A gente pode ter isso aqui, porque é um monte de flor. Só bem fácil de conseguir. Isso aqui é só gema. Com um bagulho de flor. Dá pra conseguir também. O que não dá pra gente conseguir? Rat Toga. Como é que consegue ele? Pra conseguir ele, precisa do Archaeologist. Pra conseguir o Archaeologist, precisa dele. Então, meio circular isso. Como é que consegue? Deve ser caçando algum rato que já tenha ele na Ratolândia. Psionic Rat Brans. Esse aqui é meio difícil. Se não me engano, tem que matar o chefão. Pirate Rat matando aqueles piratas. Acho que a gente pegou. Arcanic Tecnológico também é matando o chefão, cara. Então, a gente tem que matar alguns chefões pra poder fazer mais esses Combineds. A gente só tem um Combined por enquanto. That's a problemo. Mas tudo bem. Tá, vamos... Ops. Vamos colocar o Gem Cutter nesse ratinho. Tadá! Agora ele é um rato que corta gemas pra gente. Da hora, né, boy? Bem da hora. Oh, meu Deus do céu. Eu dropei o rato de novo e ele sumiu lá pra cima. Por que isso acontece, meu Deus? Por que os ratos param de ser renderizados do nada, meu Deus? O que eu fiz merecer isso, meu Deus? Meio esquisito, hein, mano? Cadê meu terceiro rato, caralho? Ué, galera, ele apareceu na minha cabeça do nada. Então tá, né? Então tá. Deixa eu botar ele no chão aqui de novo. Porque eu quero que ele corte os diamantoides pra mim, né, velho? Shift, soca no A. Ah, é? Tem que socar no A. Não pode ser nos blocos. Se eu sei lá, foi esse o meu erro. Tá, então ele é um Gem Cutter, né? Da hora. Deixa eu ver se tem algum chapéuzinho da hora pra eles. Pra um Gem Cutter hatch. Farmer hatch. Fisherman's hatch. Top hatch. Pirate hatch. Hum. Ok. Tem o chapéu do arqueólogo, né? Eu acho que eu tenho ele aqui no meu sistema. Não tenho? Eu tenho um chapéu de arqueólogo. Mas se bem que dá pra eu colocar outros chapéus, né, também. Os ratos. Não só o do mod ratos, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Dá pra eu colocar... Não sei, hein? Não sei. Não sei. Paper bag hatch. Acho que eu vou colocar um chapéu de mago no rato. Vamos ver o que acontece. Oh, que fofinho, cara. Que fofinho. Olha o ratinho maguinho, velho. Você viu que eles ficam coçando o narizinho? É muito fofo, mano. E o narizinho fica sempre... Sempre cheirando também. Mexendo. É muito legal esses detalhes, mano. De animação e tal dos modos. Tá, então... Ele é o nosso rato que corta gemas. Então se a gente der um diamante pra ele... Olha o que acontece. Que da hora, velho. Ele vai cortar pra nós. Diamando. Vamos transformar, sei lá, 16. Vamos dropar só um por enquanto. Pega, boy. Ok. Talvez ele não... Tem um pouco que dissipar. Oh, 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 oh. Tá cortando pra nós. Uh, olha só. Tem um diamantezinho. Olha só. Ficou no focinho dele. Vai, que fofo, mano. Se eu colocar um stack, dá pra fazer também? Olha só, dá pra pôr um stack. Ele vai só... E vai dropando, ó. Que isso? É, porque não tem espaço pra deixar aqui, né? Então ele vai dropando. Olha que da hora, mano. Estamos criando red diamonds. Um belíssimo, um belíssimo, belíssimo jeito de economizar diamantes pra fazer os upgrades. Da hora, né, mano? Acho muito fofinho esse monge dos ratos. Tá, então agora a gente quer fazer... Oh, o problema desse combiner agora me broxou epicamente, hein, mano? Que que é isso, cara? Não é possível que minha vida sexual é tão falha assim. Qual que é a prova? Uai, pera. Uai, eu tava... Eu tava viajando isso aqui. É barato, na verdade? Rotlantium? Basic. É só isso aqui. Ah, tá. Eu tava olhando como é que vai ser um arqueólogo pra economizar as emeraldas. Mas tá de bom. Não precisa... Não, foda-se. Não precisa economizar as emeraldas, não. A gente tem muito aqui. Emerald. 247. De boaça, boy. De boaça. Tá, então, olha só. Ele fez tudo aqui, ó. 48. Na verdade, falta um pouquinho mais. 16 vezes 4? 16 vezes 4, né? Hum, tô ruim de matemática. Tá, vamos fazer o... O Upgrade Combiner agora, hein? Pra gente... Ah! Oh! Ai, meu cu! A gente precisa, assim, do... Doeu, mano. Ai, gente, tem... Ai! Uai, cara. Aí é foda, hein? Ulala! Pra conseguir isso aqui, a gente precisa de farmar essas coisas no meu bolso. Isso aqui não é, mano. Ai, caramba! Deixa eu pensar aqui. Será que tem como a gente usar só um Upgrade em cada e fazer a nossa farm ainda? Eu acho que tem, cara. Na verdade. Vamos tentar, sim, por enquanto. Eu acho que tem. Olha, ele me deu os últimos minutos. Deixa eu colocar você... Ops! Deixar você Wonder. E vamos... Deixa eu colocar você na gaiola de volta, meu amiguinho. Pronto. Temos nosso Gem Cutter Hatch ali. Nosso Gem Cutter Rat, quer dizer, né? Nosso rato cortador de gemas. Tá. Eu acho que vai precisar só de um Upgrade. Então tá de boa. Olha só. Vai precisar de um Upgrade de... Ah... Harvest, se não me engano. Esse aqui, ó. Replanter. Não vai quebrar os crops quando dá Harvest, entendeu? Então ele vai automaticamente replantar. Eu acho que esse é o único que a gente precisa, pra ser bem sincero, cara. A gente não podia fazer a farm sem ele, na verdade. Só deixar ele no comando Harvest, tá ligado? Mas eu acho que eu vou querer esse aqui. Ó, precisa de qualquer seed em volta de um Red Upgrade Basic. Bem de boa, né, mano? Bem de boa mesmo. Deixa eu colocar meus diamantes de rato aqui. E craftar uns Basics aqui, usando queijo e Red Diamonds. Então eu fiz dois Upgrades básicos. Da hora. E agora a gente cria... O Replanter. Que tal? Tadá! Com sementes. A Coniton. Esse aqui eu não sei se eu tenho muito, né? Vou usar semente normal, que essa aqui eu tenho muito. Pronto. Agora sim, ó. Replanter e Replanter. Fiz dois Upgrades. Da hora. Agora a gente... Opa! Não é isso que eu queria. Opa! A dropa aí é botão direito, só. Sem Shift. Tá, agora sim, ó. Shift, Replanter. Shift, Replanter. Agora sim, nossos ratos têm replantação. Eu queria dar outros Upgrades pra eles, né? Tipo, pra eles terem mais vida. Ficarem mais fortes, né? Deixa eu colocar umas Fences em volta pra nenhum mob atacar eles, né? Tem um problema. Eu tenho medo de um mob atacar os meus ratos, né? Tem isso. Vocês sabem muito bem que, às vezes, nasce F1 na minha casa, né? Aqui na frente é uma desgraça. Mas, é... Se colocar umas Fences, eu acho que foi de boa. Vou até por Fences de 2 de altura. Eu vou dormir com os meus ratos. Olha que coisa estranha. Na cabeça e no ombro. Bizonha. Eles estão aqui ainda, então? Que fofos. Tá, então vamos fazer a farm, então, ó. Vai ser assim que não vai rolar. Vocês vão ver. Olha só. Pê! Por que eu tô pegando 7, Donana? Saquem só, velho. Saquem só. Vamos dropar nossos ratóides. Right here. E vamos tirar o comando Wonder, mas sim agora o comando Harvest. Olha só. Ele... Oh, oh, oh. Ele foi... Oh, 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 oh. Eita, pô. Ele tá tendo um Harvest em coisas meio estranhas, no entanto. E quando ele pega o item, ele não sabe o que fazer com ele, tá ligado? Eu peguei. Tá, agora eu fui harvestar outra coisa, ó. Eita, porra. Eita, porra. Tá atravessando um monte de coisa. Tudo que dá pra dar Harvest, ele tá fazendo, tá ligado? Tem isso. Opa, Hunt Animals, não. É Harvest. Tá dando Harvest em Flor. Será que ele não consegue dar Harvest em... Em Sugarcane? Seria meio cringe. Mas tudo bem. Então, o que a gente precisa pra poder limitar nossos ratos? Pra eles não pegarem coisas que estão muito longe deles, né? Essas coisas aqui. E pra eles souberem o que fazer, né? Quando eles tiverem um item na boca, né? Pra não ficar só parado aqui com cara de tacho. É simples, galera. É bem simples. Deixa eu tirar esse aqui pra ver o que ele faz. Hum. Que isso, mano? O que que tu tá fazendo, boy? Ah! Ué, que estranho. Tomate. Ternip. Ó, da hora. Tá atravessando um monte de coisa randômica. Tá, então... A gente precisa de um item bem da hora chamado... É... Rat Staff. Rat Command Staff, se não me engano. Staff. Rat. Command. Esse aqui, ó. Na verdade, não é não. É... Staff. Esse aqui, ó. Cheese Staff. Uhum. Ela que a gente precisa. Então é bem fácil. Um queijo e um stick, né? Ó, depois a Bamboo também no lugar de stick, né? Então, ó. Fiz um Cheese Staff. O que que isso aqui faz? Ele controla os ratos, basicamente. E tem um Rat Rage Staff também, que precisa de um Plague Essence. Esse Plague Essence é um drop raro de ratos que tem praga, né? Que é uma doença que eles podem pegar. Os Piper... Os Villager Piper, né? Que domam os ratos. Eles podem spawnar ratos com praga. Então esse é um jeito de conseguir. Então, agora que a gente tem essas Staffs, olha o que que a gente faz. É bem daorinha. A gente pega o nosso Cheese Staff. E a gente coloca... O que que a gente coloca, meu Deus? O que que a gente coloca? Eu vou ter que fazer um Ender Chest, né? Como é que eu vou trazer isso pro meu... Pro sistema, né? As coisas que eles darem Harvest. Vou precisar de um Ender Chest. Né? Então eu vou fazer um Ender Chest Happy Decks. Nós temos bastante Blazer Rod, graças a Deus. Então eu vou colocar um Ender Chest bem aqui. Dentro dessa... Dessa fucking... Chunk ainda, né? Um Ender Chest. Da hora. Eu tenho mais três no meu inventário, que é um projeto depois que eu tava pensando em fazer. Então tudo que a gente jogar aqui vai pro nosso sistema, né? Lembra como é que funciona isso aqui, né? Pois é. De boinha. Agora a gente pega nossa Cheese Staff. Nosso bastão de queijo. E a gente vai nos nossos ratos. Cadê eles? Pelo amor de Deus. Ratoides. Cadê vocês? Cadê vocês? Uma coisa que a gente pode fazer é usar outra Staff, que é essa aqui, ó. Rat Flute, na verdade. Que é dar um comando pra todos os ratos perto de você. Comando Stay Here. Comando Follow Me. Vamos dar esse comando. Ó. Comandei dois ratos. Cadê eles, no entanto? Cadê o outro, meu Deus? Tá. Esse aqui é um dos Harvesters. Ele Harvestou isso aqui. Beleza. Eu sou o Piper agora, cara. Cadê o outro rato, meu Deus? Tô vendo só um comigo, velho. Cadê o outro rato, velho? Tá nas minhas costas ou não, né? Uai, cara. Momento... Ó, tá aqui, ó. O que aconteceu contigo? Tu tá loucão. Me segue, boy. Oxe, ele tá paradaço. Todo cagado. Vamos dar Wonder e agora Follow Me. O que é isso, meu filho? Será que ele acha que tá com item na boca? Ah, tá. Agora ele resetou, parece. Beleza. Acho que ele tinha bugado. Tá. Agora que os ratos estão me seguindo, né? Beleza. Agora o que a gente faz? A gente pega e dá o comando X-Steph. A gente clica num rato. Ó, e agora o X... Agora essa Steph tá... Tá meio que configurando esse rato, né? E não outros. Só esse. E agora você clica com o botão direito em um inventário. E aí você coloca Depositar Itens no Ender Chess do Norte. Que é onde você clicou, tá ligado? Se eu clicar aqui, ó. Vai mostrar do Sul, entendeu? Aqui vai ser do Oeste. Do Leste, quer dizer. Então você pode falar até qual face do bloco é pra colocar. Isso é bom pra automatizar com máquinas. Mas vamos andar e colocar aqui mesmo, ó. Do Norte. Depositar os itens do Norte. Ok. Agora... Nesse aqui do Norte. E nesse aqui também do Norte. Ok. Massa. Agora eles sabem onde colocar os itens que eles darem Harvest, beleza? Então agora eles vão dar Harvest nas coisas. Só que tem outra coisa. Eu não quero que eles deem Harvest em coisas que estejam fora dessa minha fazenda, tá ligado? Só blocos estão nas fazendas. Então o que eu faço? Eu seguro o Rat Radius Staff. Olha que da hora. Como que funciona ele, véi. Funciona mais ou menos assim. Tu clica no rato. Pay. Agora tá bound nesse rato, né? Tá configurando este rato. E o raio dele anda junto com ele, né? Mas se tu clicar num bloco. Tu coloca a origem do rato pra cá. E você coloca um raio. E volta daqui. Se eu colocar raio de 1, por exemplo. Olha só. O rato. Só vai poder... Ele pode sair do raio, sim. Ele tá fora do raio, tá vendo? Só que ele só vai fazer as coisas do comando dele dentro desse raio aqui, entendeu? Aí eu posso aumentar pra 2, né? Que aí fica 2 blocos. Tipo, 1, 2 pra todas as direções. Nossa, difícil de ver isso, hein? Mas é isso. Aí eu quero fazer um raio que seja... Que englobe só minha farm, né, mano? Ó, aqui falta um pouquinho mais, né? Falta um pouquinho mais. Então... Raio 5. Colocar a origem dele pra cá. A origem, se eu não me engano, é o... É o ponto pra onde ele volta que eu não tenho nada pra fazer. Então, ó... Estamos até este bloco aqui, eu preso 1. Então ele pode pegar todas as sugarcams de boa. Ele pode pegar todos os cocoa beans também de boa, eu acho, né? Ah, pera, mas ele não tá no chest também. Tem isso. Vou mover pra cá, na verdade. E aumentar o raio pra 7. Agora sim, ó. Pega o chest. Pega todos os cocoa beans. Pega todos os sugarcams. Tá de boa aça. Ao meu ver, né, mano? Ao meu ver. Qual que é o centro mesmo disso aqui? Acho que é esse bloco aqui, né? Ó, mais ou menos. Esse aqui. Acho que o que era? Esse aqui, né? Deixa eu colocar uma tocha pra indicar. Senão me perco, né, boy? Tá certo, é esse aqui mesmo. Tá englobando tudo. Então agora a gente faz o mesmo pro outro. Opa, tá faltando... Na verdade, pra cá, né? Beleisk. Tá, agora ele tá englobando tudo. Beleza. Minha farm inteira. Até o chest. Daora, boy. Então agora a gente tem que fazer isso com o mesmo... Com o outro rato. Ó, esse rato aqui tá com raio maior. Tava mexendo junto com ele, viu? Agora a gente tem que colocar a origem dele aqui. E o raio 7. Né? Era 7. E agora sim, o raio não mexe com ele. E agora tá só na minha farm. Viu? É assim que você configura os ratos. É assim que você ensina os ratos a fazer o que você quer. Então agora tá tudo configurado. Basta a gente colocar o comando... Harvest, né? Harvest. Pay. Hum. What? What the fucks? Ele sabe o que fazer com o item, pelo menos. Isso é legal. Isso é bacana. Esse aqui. Vamos dar Harvest também. Só tô achando estranho. Por que que ele não tá dando Harvest nos Coco Beans e na Sugar Candy? Ele não conta esses blocos como... Como blocos Harvestable. Por que que ele tá indo aqui e dar Harvest, meu Deus? Eu não coloquei o seu raio pra ser ali, caralho. Pois é, boy. Por que que tu tá indo aí, seu filho da puta? Hum? 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 Why, mano? Acho que eu tenho que tirar esse upgrade, talvez? Follow me. Harvest. O que foi, boy? Ele tá com ele na boca e vai depositar no chest. Beleza. Hum. Ok. Que isso, boy? Será que ele tá bloqueado por esse bloco aqui? Por que que tu não vai pra lá, mano? Tu é burro? Jesus. Wonder Harvest. Ele comeu, filho da puta. Ué, mano. Ok, galera. Acho que eu descobri uma solução. Parece que os ratos simplesmente não consideram Coco Beans e Sugar Canes como crops. O que é meio cringe, mas eu entendo, sabe? Eu entendo. Não é um bloco de, tipo, planta que tá em cima de uma de uma grama. É, apesar de que o Sugar Cane talvez seja, mas é um bloco meio diferente, né? Esses que são blocos que estão flutuando. Tudo bem. Até que eu entendo, apesar de que eu acho meio ridículo. Mas qual que vai ser a pira, então? Vai ser que eu vou tentar usar o upgrade de Miner, que vai fazer com que ele minere blocos que estejam na lista. Esse clique no botão direito nesse upgrade vai ter uma lista de blocos que vão ser os alvos dessa mineração. Então, que tal a gente colocar Sugar Cane aqui e Coco Beans aqui? Não sei se vai funcionar, porque esses aqui não são os blocos literalmente, né? Tem isso. Eles são só os índices que dropam daqui. Não são exatamente os blocos, né? Mas vamos tentar, né? Ó, se você olhar aqui, Target Blocks, Sugar Cane, Coco Beans. São os nomes que aparecem no Lila, pelo menos, né? Vamos ver se funciona. Vamos dar esse upgrade pra nossa rata. Pei! O que aconteceu, boy? Você não tá conseguindo atravessar o Coco Bean aqui? Ou o que? O outro não tá achando algo pra minerar. E eu já coloquei pra você jogar coisa aqui, né? Wonder Harvest Meio estranho, hein? Meio estranho. Se eu colocar uma uma Cobblestone How about that? Que isso, caralho? Dei ao Stab sem querer. Vamos colocar Cobblestone aqui dentro. E vamos testar. Ver se funciona. Tem. Ué, mano. Aí é foda, hein? Tu tá no Comando Harvest tem Cobblestone aqui e tu não tá fazendo? Tá meio burrinho, hein? É pra botar os índices aqui e set home point. Não sei se precisa de um home point. Why, mano? Não tô entendendo muito bem isso aqui. Something's wrong. Esse rato tá aqui com raio sete. correto? Correto? Correto. Você pode pegar esses Cobblestone, meu amigão? Você pode. You dumb or what? Vai, parece que o rato não tá conseguindo mexer, porra. Não tá dando follow me? Ué. Será que ela tá com fome? Ah, agora deu follow. Tá, beleza. Agora que ela não tá presa dentro de um Cocobin, né? Vamos colocar Harvest. Ô! Hum. Porque... Não. Aí é foda, hein, boy? Aí é foda. Parece que eles são muito burros. Eles não conseguem andar através desses blocos, tá ligado? De Cocobins. Brr. Olha só, galera. Tá funcionando de boa com Cobblestone. Ó. Pegou Cobblestone e minerou de boa, ó. Trouxe pro chest. Onde é que ela tá indo, meu Deus? What? Tem Cobblestone aí não, boy? Oxe. Bom. Mas estranho, hein? Tá, agora eu dei o comando follow me. Ela não quebra stone. Que dropa Cobblestone. Mas parece que o bloco tem que ser Cobblestone, ó. Ó, acabei de colocar e ela nem tchum. Ah, pera. Porque tá com follow me. Não tem isso. Agora eu coloco Harvest. É, agora ela quebra Cobblestone, ó. Que da hora. Que fofinho. Mas eu tenho que ser literalmente o bloco, hein? E isso é meio que um bra moment. Porque o sugar cane não é o bloco, né, mano? Ele é um item. Aqui não é exatamente muito legal. Tem esse bloco aqui, mas ele ainda não é o bloco que tá no mine, tá ligado? Ele não é o bloco que está no mine. Ó, tá funcionando de boa, velho. Ela tá pegando Cobblestone. Cobblestone. Que fofinha, não? Mas something weird tá acontecendo ao mesmo tempo também, né? Agora não tem target. Ó, se eu coloco, ó, viu? Ela atualizou até na hora, ó. Inteligente, inteligente. Tá pegando Cobblestone. Bonitinho. É... Sugar cane, no entanto, é um problema, ó. Né? Follow me. Chega de minerar. Vamos colocar Sugar cane de novo. Porque antes eu tava colocando Cobblestone, não tava dando por algum motivo, né? Vamos ver se agora funfa. Wonder. Harvest. Ela tá batendo em algo. Só não sei o que, né? Será que ela tá tentando quebrar um cocobinho só que ela não consegue chegar? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Calma, então. Follow me. Às vezes, o bicho trava num comando, né? Fica todo doidão. Tá me seguindo? Beleza. E se eu colocar... Mais baixo, né? Deixa eu colocar aqui nesse nível os Cocobins. Será que ela consegue dessa vez quebrar? Será sim? Talvez que, né, mano? Deixa eu usar Bone Meal. Ops. Aí. Bom, beleza. Agora sim, eu acho que dá, hein? Cocobins. Follow me. Harvest. Sua filha da mãe. Por que ela não pega, meu Deus? Como é bom ser vida louca. Tá, calma aí, então, boy. Bruh. Não funciona o Scocobins. Cobolstone funciona de boassa, hein, boy? De boassa. Agora o Sugar Cane? Parece que não, boy. Parece que não. Que é meio cringe. Próximo ao Combustone? Tá de boa, boy. Tá de boaça. Agora o Sugar Cane. Eu queria o Sugar Cane, mano. Ó. Ó. Bruh. Ela não minera. O que é o seu problema, velho? Só fazer isso aqui, ó. É difícil? É difícil pra você? Parece que é, sabe? Ela vai no bloco, cara. Mas ela simplesmente nem tchum, tá ligado? Ela simplesmente nem tchum. Se eu colocar um bloco de altura aqui pra ela conseguir pegar a segunda Sugar Cane, tá ligado? Será? Se funciona. Follow me. Vou colocar um pouquinho de dirt aqui, ó. A primeira que ela conseguir chegar ser a segundo nível, tá ligado? Crescer essa aqui também. Tá. Vamos lá. Batei. Harvest. Não funciona ainda, cara. Eu não aguento, mano. O que que tem demais em você quebrar um Sugar Cane, cara? Que tremenda bobeira, hein, velho? Harvest, mano. Por que não? Por que não? Sendo que outras coisas é o da Harvest de boa, tá ligado? Tipo, ó. Uma flor. Ó, de boaça, tá ligado? No fucking problemo. Agora Sugar Cane, it's a no-no, tá ligado? Não sei por que, cara. Que é bem cringe, sinceramente. E se eu usar um Harvestor? Tinha um bagulho do Industrial Foregoing que fazia isso, cara. Crop, eu acho. Olha só, galera. Uma opção bem Mac que a gente pode fazer é usar o Plant Interactor do Industrial Foregoing. Tava olhando aqui no livrozinho dele. E ele faz, basicamente, o que a gente mais quer que é quebrar as plantas. Ele basicamente faz a função do botão direito nas plantas, tá ligado? Aí ele pega as plantas e funciona com várias plantinhas, inclusive as do Palm Harvest Craft, velho. O que é quite fucking da hora. Deixa eu pegar um pouco mais de Cocobins. Mais quatro e uma madeira aqui. de Jungle, né? E vai dar pra fazer. E aí, qual que vai ser a pira? Vai ser que a gente quebra as plantas com o botão direito e os nossos catos vão pegar e pôr no chest, tá ligado? Basicamente. Eles vão falar como se fossem canos, né? Então, o que é um pouco broxante, é. Eu queria eles fazendo a fazenda inteira pra mim e tal, né, mano? Ia ser mais da hora. Parece que eles só funcionam com crops, tipo, mais vanilas, digamos. Que é meio... Mas tudo bem. Então, a gente precisa de energia, né? Primeiro lugar. A gente precisa ver qual que é o radius disso só na frente dele. A gente precisa aumentar esse raio, né? Então, vamos precisar aqui o range upgrade. A gente tem um range addon de mais quatro. Vamos ver se isso aqui é suficiente. Tem. Agora ele fica pra cá. Ele fica pra frente, então. Fica pra frentex. Então, esse pain vai ter que pôr ele em outro lugar, né? Esse pain vai ter que pôr ele aqui, ó. Ele fica pra esse lado. Beleza. Show working area. Range upgrade. Agora ele chega aqui nas sugarcames. Só que a gente tem que fazer mais um bloco, mais dois, mais três blocos pra chegar em tudo. Ok. Posso fazer isso sem problemas? Range addon. Esse aqui é o range addon mais quatro. Então, cinco, seis, sete a gente tem que fazer. Que é feito com silver. Da hora, hein? E um glass pane e plástico. Um pouquinho de plástico. Da hora. Agora, com isso, a gente chega em tudo. Eu presumo. Olha só. Vai bem mais pra frente do que eu esperava, na verdade. Ok. Então, isso aqui realmente pega a nossa fazenda inteira. Ok. Desligar isso aqui. E vamos colocar energia, né, boy? Acho que é uma boa. Eu tô sem nenhum ponto, no entanto. Ou tenho pontos. Não tenho nenhum ponto. Flux point, né? Flux. Oh, fuck. Não é possível. Oh, fuck. Eu vou ter que fazer, então, mais. O que é um problema? Ou que a gente tá sem flux core. A gente tá sem flux dust, né, velho? Vou ter que fazer mais. Beleza, galera. Estou aqui. Ratazanas de volta. E agora eu peguei flux. Flux, né? O pozinho do flux. Foi lá no Dubniff. Reconfigurei meu digital miner pra minerar mais, tá ligado? E agora nós temos mais flux também, né? Porque lá eu tenho acesso fácil ao bedrock. E é isso aí. E agora tá recebendo energia. E agora ele deveria funcionar, né? Por que que não tá no entanto? Eu não sei. Opa, ele... Eu vi alguma coisa quebrando. Oh! Tá pegando Coco Beans. Está pegando Coco Beans, galera. Só tem um problema, né? Qual é a sua utilidade dos ratos, então? Se ele tá pegando o item, né? Inclusive usando e tipo guardando. E agora? What do? Parece que não pega sugarcane, então. Tem o que é um pouco cringe. Tem o que é um pouco nada legal. Não é o que eu queria. Brr. Brr. Eu acho que a gente falhou eficamente nesse episódio, hein? E já deu muito tempo aqui. Então vou ter que parar. Vai ficar pro próximo esse resto. Tudo bem. Nós não fizemos os ratos funcionarem como eu queria. Mas está tudo bem, meus amigos. Está tudo... Está tudo ótimo, velho. Não tem problemas, sinceramente. Se foda. Porque a gente vai ter muito mais utilidade pros ratos mais adiante. Com crops e tal. E que eles conseguem pegar, né? Não seja Coco Beans dessa vez. Ou Sugar Canes que aparentemente não dá pra pegar também. Então é isso aí. Fica até o próximo episódio. Espero que estejam gostando dessa série. E falou. No episódio que vem a gente faz coisas mais corretas com os ratos, né? Que eu sei que funciona. E não isso aqui que acabei falhando. Mas tudo bem. Tudo bem. É a vida, né? Então é isso aí. Falou, galera. Até mais. Fui!